Agora o Pisca, cara, o Pisca, que foi o guitarrista do Casa das Máquinas lá no começo, e depois a gente tocou no joelho de porco, tocou nós dois, Pisca e Faísca, olha, só recente. E o Pisca, ele era muito musical, então, cara, ele tocava batera, ele tocava guitarra bem, tocava o baixo, então ele tinha boas ideias, e o Pisca chegou com ideias novas, porque, assim, na época os maestros se acomodavam um pouco naquele estilo, é aí que entra um cara novo com ideias novas, né, e ele pegou um, compunha também, pegou uma boa fatia do mercado aí, compunha junto com o Zezé umas músicas. César Augusto, eles dominaram aí. César Augusto, ah sim, César Augusto, aí ele programava umas bateras muito rápido, aí já punha a guitarra, gravava teclado, gravava o baixo, então, quer dizer, era rápido e econômico, né, um cara fazia tudo, né, e infelizmente ele morreu, né, ele morreu um cara tão novo, a gente, cheguei a tocar no Casas das Máquinas junto com ele, a gente viajava junto, ele tinha um bug, a gente viajava com o bug, era bem legal. Ele chegou a montar um estúdio gigantesco, se não me engano, era na praia grande lá. É, em Santos, ele montou um estúdio, parece que, eu nunca fui lá, mas parece que tinha até, tipo, não é um hotel, mas ele podia, como é, hospedar os artistas lá, hospedar os artistas lá, que vinha de fora e tal. Eu, com esse negócio de estar fazendo as entrevistas e a galera vendo, assistindo o canal e tudo, muita gente, eu deixo meus apps às vezes, e eu recebo muita informação, cara, bacana. Teve um dia que um camarada conseguiu um monte de fotos dos equipamentos dele, das guitarras dele, do estúdio dele, coisa que ninguém tinha, mandou pra mim, eu até tenho que procurar essas fotos que eu fiquei de postar. Mandou, ele usava muito o feijãozinho da Line 6, o pod pra gravar, pra você ver. Pois é, e ele usava as Tajimas, né, ele tinha... Isso, Tajima. Ele foi um dos primeiros, o Seize, o Seize gostava muito dele, era muito amigo, e ele tinha uma toda camuflada, que o Seize descobriu que aquelas guitarras do Steve Vai, Florida, era um tecido, ele forrava com tecido e depois pintava por cima, lá com um verniz, lá um poliéster, um poliuretano, sabe? Então ele tinha uma guitarra que era toda camuflada e tal, e ele adorava aquela guitarra, cara. Pois é. No começo ele usava o Marespo, ele usava o Marespo, depois o Marespo foi pra um amigo meu, aí ele começou a usar as Tajimas.